Padre Fábio de Melo, ao vivo! Quando todas as coisas se expressam, ou quando todas as coisas se calam, a beleza de Deus se manifesta, derrama sobre o universo a sua graça, imprime em cada ser humano a sua imagem e semelhança. Deite a toalha branca sobre a mesa do seu coração, porque embora Deus esteja agindo o tempo todo, há momentos em que Ele escolhe privilegiar a sua ação. Passando entre nós, selando-nos com sua divindade, cumprindo a liturgia que nos envolve com amor, fé, música e salvação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somente em Ti, construirei a minha casa, somente em Ti, colocarei minha esperança, somente em Ti, construirei a minha casa, somente em Ti, colocarei minha esperança, pois só em Ti, minha alma achou descanso, pois só em Ti, eu pude respirar, pois só em Ti, minha alma achou descanso, pois só em Ti, pois só em Ti, pois só em Ti, eu pude respirar, e o meu coração, meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, seca, seja pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri, que a mim é o meu lugar, e o meu coração, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, seca pela chuva, vem me saciar, e o meu coração, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, somente em Ti, construirei a minha casa, somente em Ti, colocarei minha esperança, somente em Ti, construirei a minha casa, somente em Ti, colocarei minha esperança, pois só em Ti, minha alma achou descanso, pois só em Ti, eu pude respirar, pois só em Ti, minha alma achou descanso, pois só em Ti, eu pude respirar, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, seia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, e o meu coração, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, seia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, meu pensamento, vive em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo, há um clima, todo diferente, e aquece, mexe, o coração da gente, é como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, eu e o meu coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer, pra te ver, outra vez. meu pensamento, meu pensamento, vive em você, a luz do meu viver, Senhor, basta entrar, eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, te amo, te amo, há um clima, todo diferente, e aquece, mexe, o coração da gente, criação, é como um sonho, é como um sonho, Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo Já não há mais talvez, querer pra te ver outra vez É como o sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração E ao teu lado, eu sempre sigo Já não há mais talvez, mas vai querer pra te ver Hoje e sempre, outra vez Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé O princípio ao fim De todos seus tormentos Mas eu quero ouvir vocês E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for E não te deixará sofrer O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Mas Deus te quer sorrindo Boa noite capela Boa noite capela Segura comigo na palma aqui em cima Alto Vem Alto Vento, meu nome de Alagoas 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 Em Tua casa, Senhor, é melhor pra mim que qualquer lugar. Só em comunhão contigo eu encontro a minha paz. Quero Te levar comigo a qualquer lugar pode me enviar. Vale mais que uma vida inteira longe do Teu amor. Minha vida em Tua presença, Senhor, tem sentido e alegria plena. Eu pra Teu louvor. Sinto tua mão comigo, fazendo carinho no meu coração. Hoje tenho verdadeira paz. Como sou, como sou feliz, Te amando mais e mais. Quero me encapelar. Quero te levar comigo a qualquer lugar. Vale mais que uma vida inteira longe do Teu amor. Se a vida em Tua presença, Senhor, tem sentido e alegria plena. Vivo pra Teu louvor. 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 Fazendo barulho. Pode ser mais forte. Pra se aproximar comigo aqui e diga, tudo posso. Naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir do que Deus preparou pra mim. Posso, tudo posso, aquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo, sem medo em entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Me alistar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor do que ficou. Vou me lembrar. Vou me lembrar. Vou me lembrar. Realizar. 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 A certeza da vitória Posso Nada de ninguém no mundo Vai me fazer desistir Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que me for Vou me lembrar Realizar O sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está Na espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer Mesmo quando a visão se entorbar E o coração só chora Mas na alma a certeza Na vitória Na vitória Mesmo quando a visão se entorbar Só chora Mas na alma a certeza Da vitória Eu vou Todas as lutas que você precisa travar na vida São travadas na certeza São travadas na certeza da vitória Porque Cristo Que nós celebraremos ressuscitado domingo Que é a dinâmica da vida cristã É a certeza De que todas as nossas batalhas Já foram vencidas por ele O que a gente precisa fazer É estar no lugar certo Na hora certa Para que quando a graça agir Nós estejamos prontos para ela Isso é conversão minha gente Às vezes a gente complica tanto Para entender o que é a conversão Conversão é você ser a pessoa certa No lugar certo Com as pessoas certas É fácil de você identificar Se você quiser saber o que está errado Na sua vida É só você aplicar esse conceito Ser a pessoa certa Porque Deus não errou com você Nunca Admitam que alguém diga Que você é um erro de Deus Nunca Deus não errou com nenhum de nós Nós é que muitas vezes erramos E nos distanciamos Do que ele criou em nós Conversão é isso É voltar ao que Deus criou em cada um de nós Então você é a pessoa certa Só que as vezes a gente sabe Que por circunstâncias da vida Por escolhas Ou até mesmo por movimentos existenciais Que nem dependeram muito de nós Nós estamos no lugar errado Eu me lembro Eu me lembro minha gente Que algumas vezes da minha vida Na minha vida Eu precisei buscar meu pai na sarjeta Eu era menino Teve uma fase da nossa vida Que a gente sofreu muito Com o alcoolismo dele Meu pai era um homem trabalhador Honesto Um exemplo de pai Mas a gente sabe Que o alcool transforma uma pessoa Ela esquece quem ela é Ela esquece quem ela é Ela se perde da beleza que ela é Porque o alcool vai minando a mente E vai retirando dela a capacidade de decidir Por aquilo que ela sabe ser o certo Então meu pai muitas vezes Terminava um dia de trabalho Ele sabia que o certo Seria voltar pra casa Mas infelizmente o alcool falava mais alto Do que a certeza de que ele precisava voltar pra casa E as vezes ele parava num boteque E ali ele bebia até cair Quantas vezes? Muitas Mas houve uma que marcou muito a minha vida Tinha chovido Era um finalzinho de tarde De um sábado Ele tinha trabalhado até onze horas Meio dia Ele não foi pra casa almoçar E quando foi por volta de cinco e meia, seis horas Alguém bateu lá na porta da nossa casa E disse a minha mãe Ele tinha apelido de seu Natinho Todo mundo conhecia ele Por Natinho E disseram a minha mãe Dona Ana A senhora vai ter que buscar o seu Natinho Ele está caído lá Na padaria do LAC Uma padaria importante Que tinha na cidade E eu me lembro que eu fui com ela Eu Ela E um irmão mais velho Eu devia ter uns seis, sete anos Não, um pouco mais Uns oito, dez anos Eu me lembro Minha gente Quando nós chegamos lá Estava aquele homem Trabalhador Honesto Desacordado Entre a calçada E a rua Tinha chovido Tinha chovido E ali existia um pouco de lama Ele estava sujo Daquela lama Ali naquele momento Eu senti O que uma criança é capaz de sentir Porque às vezes Nós queremos esperar muito de uma criança E ela ainda não pode nos dar Sentimentos muito elaborados E o que eu pude sentir naquela hora Foi vergonha Eu tive vergonha de ver o meu pai daquele jeito Eu fiquei olhando pro lado Pra ver se algum coleguinha meu Me visse naquela situação Que eu não queria Hoje não Depois de tanto tempo passado Daquele dia Eu reformulo O meu sentimento Eu era muito criança Pra saber entender Que o que eu sentia Naquela hora Não era vergonha Era um sentimento Mais nobre Que se chama Indignação A indignação Ela nasce Quando você vê A pessoa certa No lugar errado Quando você vê Uma pessoa Boa Sendo maltratada Pela vida Ou quando você vê Uma pessoa fiel Sendo traída Você sabe o que é Indignação Porque indignação É um fruto Do Espírito Santo Em nós A indignação É um movimento Que nos move Por exemplo Para a caridade Quando eu vejo Alguém passando fome Eu fico indignado Porque nós Não fomos feitos Para passar fome Quando eu vejo Quando eu vejo a guerra Eu fico indignado Porque nós Não deveríamos Viver em guerra Naquele momento Ao ver o meu pai Eu entendi isso Que eu estou dizendo Para vocês Era a pessoa certa No lugar errado E conversão É você retirar A pessoa certa Do lugar errado E fazê-la Convencê-la De alguma forma A ir ocupar O lugar dela Como foi o menino Da parábola Do filho pródigo Depois que ele Tinha gastado Tudo que o pai dele Havia dado Depois que ele Estava comendo A comida dos porcos Ele quis voltar Para casa Como se fosse Um empregado Para ele Era melhor Ser um empregado Na casa do pai dele Que ele sabia Que tratava Com dignidade Os seus empregados Do que ficar Naquele lugar Onde ele estava E quando ele voltou Ele nem imaginava Que durante anos O pai dele Esperou por ele Esperou Porque o pai Sabe Que o filho Continua sendo Filho Mesmo quando erra Você continua Sendo a pessoa Certa Mesmo quando você Está no lugar errado E as vezes Você vai para o lugar Errado Por más influências Ou porque as vezes Você está dentro De um relacionamento Abusivo Acontece As vezes Em nome do amor A gente se escraviza A gente vira Vítima do outro As vezes a gente Cai nas drogas As vezes a gente Cai na prostituição Socializada Que é quando você Sabe que muitas Pessoas passam Pelo seu corpo Mas ninguém Escolhe Acompanhar a sua alma E você vai acreditando E você vai acreditando Os erros O estar No lugar errado Vai fazendo Exatamente O que o diabo gosta De fazer Nos convencer De que nós somos A pessoa errada De que Deus errou Com a gente O mesmo Que o diabo quis fazer Com o filho pródigo Fazendo Fazendo-o esquecer Que ele era filho Mas quando O pai dele Estava lá Esperando por Ele Não precisou Que nenhuma palavra Fosse dita Para que ele Pudesse se recordar Quem ele era Quem sabe Hoje minha gente O prefeito O padre Resolveram Fazer essa festa No meio Da semana santa Para que você Pudesse vir aqui E lembrar O valor que você tem Eu não sei O que você fez Da sua vida Até o dia de hoje Mas se você For igual a mim Você já errou Muito E quando a gente erra A gente costuma Acreditar que a gente É um erro A gente tem dificuldade De se separar Do erro que comete Às vezes a gente Se reduz Ao fracasso Dos erros cometidos Às vezes a gente Tem uma dificuldade Enorme de se perdoar Pelo que não fizemos Pelo que fizemos De errado Pelo certo Que deixamos de fazer Eu não sei Por onde você andou Até o dia de hoje Mas eu não tenho dúvida De que você também Precisa ouvir isso De vez em quando Você é a pessoa certa E se estiver no lugar Errado Dê um jeito De mudar Essa situação Olha pra quem está Do seu lado Carinhosamente Olhe pra quem está Do seu lado E diga assim Sua cara Sua cara não ajuda Sua cara não ajuda Seu passado lhe condena Mas hoje eu tenho uma boa notícia pra lhe dar Deus não desistiu de você Diga comigo Deus não desistiu de mim Deus não desistiu de mim E eu posso Eu posso Tudo posso Naquele que me fortalece Eu posso expulsar os meus demônios Eu posso curar as minhas enfermidades Porque Jesus me deu esse poder Eles estão em mim Eu só preciso recordar quem eu sou Eu só preciso acordar os dons do Espírito Santo na minha vida E viver Na perspectiva Da vitória Comigo Que eu Ixi Que eu Nossa perfeito Mas tá voltando muito cuscuz com leite Que eu Ixi Que eu Começou a melhorar Que eu Ixi Que eu Tá bonito Tudo 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 Posso Mas você não pode sozinho Tem que ter um amigo do lado Não é? Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Dê um abraço na riqueza que o dinheiro não compra Amar e ser amado É a maior riqueza que nós podemos ter na vida É a maior riqueza que nós podemos ter na vida Como eles Vens me encontrar Teis o dom de ouvir segredos Mesmo se imitando Esses falo me escutás Eres comprometer Se pela força da distância tu te ausentas Pelo poder que há na saudade roubarás A solidão do meu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver A mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a roubar Nos meus sonhos de desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando eu esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Eu não estou só E Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E Deus me ama Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem Coragem Segura na palma comigo E Deus cuida de mim Quando me perdi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei Só assim enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é o amor Você é o amor Há mim que vendi Hoje tão bela A esperança que há de encargou Você é a tradição do que é o amor Minha dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que alguém me mudou O momento em que quis Ficar junto de ti Agora sou feliz Pois lhe tenho um bem Você é a escala da minha subida Meu amor, não sabia assim É meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão vela A esperança que ante em calor Você é a tradução do que é o amor Você é a escala da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos o amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão vela A esperança que ante em calor Você é a tradução do que é o amor Amor e do meu voo Amor e do meu voo Amor e do meu voo Tu quer o amor Amor e do meu voo Interessante Quanto mais bons amigos a vida nos deu Mais o cristianismo deu certo pra nós Porque é no amor que nós entendemos quem Deus é Canta comigo, meu povo Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou Em seu falar Teologia pra explicar Um Big Ten pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar Que eu Não me quero letrar Não me quero letrar No silêncio encontro Coisa linda, meu povo Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, Davi de beber Na água, na fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Todo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu não sei quem não me dá E eu não sei quem não me dá O silêncio encontrou Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja ouve sim Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ok, eu tô lembrando O mic... O mic... O mic... O mic... Ouro de toda ciência Sabedoria e poder Poda me divertir Água da fonte da vida Antes que o haja ouve-se Ele já era Deus Se revelou aos céus O crente ama Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E quem duvida ou acredita Ninguém explica a Deus Então diga comigo assim Porque creio Tenho a graça de ter o espírito em mim Que acalma minhas tempestades E me ajuda a acreditar Que amanhã será melhor do que foi hoje Canta comigo, meu povo Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descansa a minha alma E acalma a tempestade Que agida o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se eu pensei Em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Quero ver vocês bem bonito Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que eu venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Eu venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração, Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que eu venço uma nação Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Este é o verdadeiro fruto da religião em nós Nos ensinar a viver em constante estado de presença divina É, porque às vezes, equivocadamente A religião nos ensina a buscar Deus fora de nós Como se Ele estivesse fora de mim Como se Ele estivesse fora de você Mas aí você me pergunta Então por que eu vou à igreja, padre? Por que eu faço uma romaria? Por que eu ajunto um dinheirinho e vou lá na terra santa? O deslocamento físico que nós fazemos Tem como único objetivo Entrar dentro do lugar onde Deus mora O meu coração e o seu É, é que às vezes dentro da nossa casa Está muito barulhento para isso acontecer Aí lá na igreja tem uma oração Tem a missa, tem a confissão Tem o terço São situações Que ajudam a você Entrar dentro de você Mas não adianta nada você ir lá Se você não entrar dentro de você Por isso que eu posso ser um rato de sacristia E não ter espiritualidade nenhuma Porque a espiritualidade Não é garantia dos que estão dentro da igreja A espiritualidade É um resultado da busca Que cada um de nós faz Eu quero viver espiritualizado Consequentemente a fofoca não caberá na minha boca Conversei com o padre antes E ele me disse que aqui em Capela Não tem um fofoqueiro mais Não é padre? Todos os que existiam morreram É Brincadeiras à parte Não tenho como querer ser cristão E ser uma pessoa que fala mal dos outros Tem como não Não tenho como conciliar o cristianismo Com o ódio socializado das redes sociais Aqueles onde as pessoas agridem Fazem comentários maldosos Não tem? Não tem? Por mais que eu diga que eu sou católico de comunhão diária Espiritualidade É um privilégio de quem é religioso Mas não é garantia Para eu ser espiritualizado Eu tenho que ter aprendido a entrar dentro de mim Para encontrar o Deus que me habita E quando eu descubro esse Deus que me habita Eu descubro os poderes dele em mim Foi o que disse Jesus a Samaritana Não estou inventando isso Jesus disse que no futuro Os verdadeiros adoradores adorarão Em espírito e em verdade Isso é profundo minha gente Significa que a gente tem que aprender A andar os caminhos de dentro Significa que nós temos que retirar Os nossos excessos As nossas vaidades As pretensões que nós temos De ser melhor que alguém Não Quanto mais eu descubro o Deus que me habita Menos coragem eu tenho De me achar melhor que alguém Posso ter muito mais estudo Posso ter muito mais dinheiro Posso ter muito mais poder Eu não sou nada Eu não sou absolutamente nada Diferente daquele que não tenho O mesmo que eu não tenho Por isso que cristianismo Não permite nariz empinado Onde tem nariz empinado E arrogância Jesus não está acontecendo Quanto mais eu descubro O Deus que me habita Mais eu tenho reverência Pelo Deus que habita você Tenho respeito por você Vou olhar para você E ter o mesmo carinho Que eu tenho pelo Sacrário Se eu me ajoelho Diante do Sacrário Mas não sou capaz De estender as mãos Para uma pessoa Que está precisando de mim Não entendi nada De Eucaristia Não entendi nada De cristianismo Se eu me ajoelho Diante do Sacrário Eu tenho que estender a mão Para você Quando você precisar de mim Senão meu cristianismo Não será completo Então você tem que descobrir isso Deus habita você Ai que belezinha Você tem os poderes Que Jesus disse Lá no finalzinho Do evangelho de Mateus Você vai curar os doentes Você já curou algum doente? Já Você que não sabe Você sabe por que? As vezes nós achamos Que curar uma doença É só a doença do corpo Não Muitas pessoas Estão adoecidas no corpo É porque a mente Está doente A mente está pessimista A mente só pensa bobagem Ai consequentemente O corpo adoece E você Com o seu poder De palavra Com o seu poder De amar De aconselhar Você pode expulsar A doença da mente Do outro Quando você encontra Aquela pessoa Tão desanimada Você sorri E fala pra ela Que imagina Vamos lá Vamos vencer Esse obstáculo Problema todo dia Nós vamos ter Mas nós não podemos Nos entregar a ele Ali você está exercendo O seu dom De curar os doentes Você já expulsou o capeta? Já? Claro que não Você chamou o padre? Aí assim fica fácil Você convida o capeta Pra sua vida Alimenta o infeliz Com seus hábitos Com suas palavras Com seus comportamentos Diabólicos E depois quer que o padre Faça o exorcismo Não Você tem o poder De expulsar o demônio Sabe qual a melhor maneira De expulsar o demônio? É fechando a porta Por onde ele entra E você sabe Por onde ele entra Na sua vida Isso minha gente É uma espiritualidade Viva Capaz de transformar O nosso coração Capaz de transformar A nossa história E nos tornar Verdadeiramente Cristãos Discípulos de Jesus Pra que a gente não fuja No momento do calvário Pra que a gente esteja Com ele Do início Ao fim Acalma o meu coração Vai lá bonito Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Bem bonito agora Acalma o meu coração Coisa linda Coisa linda meu povo Muito obrigado Viu pela noite tão especial Que vocês estão me concedendo Senhor Senhor preciso te dizer Que é impossível esquecer Que não estou só nessa batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu me glorifico mais Te ter É maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar Tirar a minha velha do mar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Um cristão Eu não sou A tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Tá bonito Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Com que estarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Não se para de lutar Aboneto meu povo Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha Até tanto guardar Se perseguido Aqui eu não for Sinceramente Um cristão Não sou Com a tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Porque pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Se para de lutar Triunfarei sobre o mal Com que estarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Se para de lutar Se calar Eu sou da minha voz E silêncio Estarei a orar Se numa prisão Me colocar Eu vou te adorar Se minha família Me trair Eu vou sonhar Com Deus Viver seus planos Isso é parte De uma carreira De cristão Viver pra mim é Cristo Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar aos céus Quem aqui quer voar Nas asas do Senhor Comigo? Será vai? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 Por quê? Por quê? E me dá forças Pra ser um crescedor Nas asas do Senhor Vou voar, vou voar Eu posso ir muito além de onde sou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que vem com nós Posso voar e subir sem me cansar Vem pra frente sem me faticar Vou nas asas do Senhor Posso voar e subir sem me cansar Vem pra frente sem me faticar Vou nas asas do Senhor Vou voar e subir sem me cansar Vem, oh, 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 oh Vamos tirar o pezinho do chão comigo, oh Vamos vir no café, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos vir no café, oh Uma chuva de graça aqui Está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Uma semente para germinar Em muitos frutos a se produzir Na terra do coração Derrama a Tua graça Eu quero ouvir Chuva de graça Pedimos a Tua Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Eu quero ouvir Chuva de graça Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Cadê a palma comigo, oh Há uma chuva de graça aqui Está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente para germinar Cumprir muitos frutos A se produzir Na terra do coração Eu quero ouvir Comigo Derrama em nós Chuva de graça Pedimos a Tua Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Bracinho, bracinho agora Chuva de graça Derrama, Senhor Oh marinha Lá na sua casa Na sua família Chuva de graça Da pessoa que está Da pessoa que está do seu lado Tirando o péssimo do chão Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Pedimos a Tua Derrama em nós Chuva de graça Chuva de graça Que está do seu lado Fez do mar Fazendo barulho Fazendo barulho Segura na palma comigo Está no céu O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor está no mar O Senhor está no mar Onde ele está O Senhor está no mar Segura na palma do meu Amorito Alagoas Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu E é com muito prazer Que eu apresento Essa banda maravilhosa Guitarras, violões e vocais Rafael Magu Contrabaixo e vocais Daniel Ferre Meu querido Dandan Essa mentaleira linda No trombone Romulo Santiago No trompete Vertinho Saxe e flauta Tiago Rocha Na nossa direção musical E nos pianos O maestro mais bonito do Brasil Rafael Maia Casado, comprometido Na bateria Solteiro como um pássaro Robertinho Marçal Vocês gostaram do som Que vocês ouviram? Não está bonito? Pois então vocês vão se voltar Para trás e dar uma salva De palmas Que o nome dele é Mário Jorge Ele é só o melhor do Brasil E a gente não podia vir a capela Com qualquer um Não é verdade? O povo merece O melhor som Vocês gostaram da luz? Então nós vamos Voltar para trás E salva de palmas Para Jarbas Godá Que também é o melhor do Brasil Não trabalhamos Com menos Capela Melher Merece o melhor Lá no fundo também O nosso diretor De tudo isso aqui Alexandre Valentim Aqui no palco Fazendo o som lindo Que nós estamos ouvindo Meu irmão Chicletinho Muito obrigado Nossos anjos da guarda Luquinhas e James Rogério Julinho na nossa produção Muito obrigado Meu irmão Yara Bandeira Ricardo Tenente Eu quero agradecer muito A Prefeitura Municipal De Capela Prefeito querido Adelmo Calheiros Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado A você Sua família Que me receberam E receberam a banda Com tanto amor Muito obrigado Pelo convite E pela oportunidade De estar aqui Na cidade de vocês Numa data tão importante Primeira-dama Alicia Melro Muito obrigado Secretaria de Educação E Cultura Lucilene Vieira Eu quero também Uma salva de palmas Para os nossos queridos Dom Antônio Muniz Arcebispo Coadjutor Dom Berto Breis E o simpaticíssimo Queridíssimo Padre Eridama Sena De Belo Da paróquia Nossa Senhora Da Conceição E aqui o povo De Capela e região Está no Céu Está no Céu Da Comunicão Da Comunicão A CIDADE NO BRASIL 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 O DE LIVRE A CIDADE NO BRASIL 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 FUI EMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 O pé do Pai Se suprar com o imperdador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura A CIDADE NO BRASIL Entra na minha casa Entra na minha vida Feche ovo e a estrutura Para todas as perdias Me ensina a ter santidade É amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o saqueiro Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Ó Paz Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Feche com minha estrutura Me ensina a ter santidade E ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade E ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre Vou pedir o mesmo milagre ao Senhor Pegue esses braços para o céu e diga comigo Senhor Jesus Nesta noite de hoje Nesta véspera de sua Páscoa Eu quero pedir Que o Senhor me retire do sepulcro Da tristeza Do desânimo Do pessimismo Renova no meu coração Senhor O meu amor próprio E que a partir dele Eu expulse da minha vida Todas as realidades Que dificultam a minha alegria Que prejudicam a minha realização E eu declaro Senhor A vitória Do sepulcro vazio Sobre a minha vida E aproveito Senhor Para dizer Que neste momento Eu estou nascendo de novo E que agora É o primeiro momento Da minha nova vida Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai se aguardar Nunca pare de mudar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Propetiza sem pagar O escape e o descanso A cura recompensa bem Sem demora O escape e o descanso Sua cura recompensa vem, sem demora. O Senhor esteja conosco, por intercessão da Virgem Maria. Desça sobre nós, sobre os nossos corações, sobre esta cidade, sobre as nossas famílias. A bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Canta comigo, meu povo! Tudo é bom, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é bom, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem, mas sorte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é bom, Pai, Toda honra e toda glória. Dê-lhe a vitória, Alcançada em minha vida. Se sou prato e me cura por amor. Se sou prato e me cura por amor, e me cura por amor. Vem, vamos no fôlego comigo, vamos? Então respira fundo. Essa é a respiração da vida nova. Do Espírito Santo em nós, agindo e fazendo a sua obra na nossa vida. Por amor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Se sou prato e pecador, vem, mas sorte é o meu Senhor, e me cura por amor. Quero ouvir! Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Vem, vamos lá. Toda honra e toda glória. Dos positivos. Quero ouvir! Transcrição e Legendas Pedro Negri